Eita a porta! Aleluia meu Deus! Boa seja amado! Obrigado Jesus! Eita a porta! Aleluia! Eita a porta! Eita a porta! Eita a porta! Aleluia! Eu me desci por toda a minha vida! Ó Senhor, te louvarei! Pois meu fome é a tua vida! Aleluia! E nunca me cansarei! Eita a porta! Posso ouvir a sua voz! É mais doce do que o pé! É mais doce doce doce! Ele me tira abelta a cor! Orgulho! Ele me leva até o céu! Ao de toda em terremoto! Eita a porta! Vejo forte que passou! Já me vim tantos Fez a glória Seu amor Mas sua voz Me acalmou Toda ordem As estrelas Me alvar Seus limites É Jesus Eu me Sinto não ser Seu amor No teu corpo Altíssimo Não há perro Nem porta Ele creste Diante da sua voz Não há doença Desculpa É que ninguém te pede Diante de nós E a tempestade Se acalma A voz A voz A voz Ele que A voz A voz A palavra Acalma Jura, escuto para os que vêm O Nenhum, o Nenhum, o Nenhum É imputa Repita e te pede Antes de nós Que a tempestade Te acalma Da morte a ele que ele Desculpeou Pois a palavra É pura É pura A luz que ele tem